Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A polícia prendeu uma quadrilha especializada em assaltar usuários e ônibus do transporte público e privado na zona leste da capital. Os criminosos também tem envolvimento com o tráfico de drogas. Luciano Teixeira, o Espeto, Samuel de Souza, o Hélio e Elinda Marques, a DINHA, eram investigados havia dois meses. Um outro integrante do grupo, Jaime Somorais Fernandes, já estava preso. Eles aterrorizavam a comunidade local, adentrando nos ônibus, nos transportes coletivos. E no momento que adentravam, ameaçavam as pessoas com o uso de facas e recolhiam não só a renda do coletivo, como também os pertences pessoais dos usuários do transporte público. O grupo também foi preso por corrupção de menores. Eles recrutavam esses menores que ficavam nos pontos de ônibus. As informações passadas por eles, para o grupo, para que pudessem fazer a ação de roubos dentro dos coletivos. A maioria das ações aconteciam na Torquato Tapajós, Parque São Pedro e Tarumã. Segundo a polícia, foram registrados cerca de 60 assaltos por mês nessa região. A operação vai continuar em outras zonas de Manaus. Nós já estamos em parceria com a Seccional Oeste também, montando estratégias para que a gente possa trazer uma sensação de segurança aqui à população. Juntamente com a Polícia Militar, nós vamos ter essa conversa de respeito à integração. Luciano, Samuel e Jaimson vão responder por roubo majorado e Elinda por receptação qualificada. Um homem foi preso suspeito de roubar escolas e unidades básicas de saúde na Zona Norte de Manaus. Segundo a polícia, o motivo do crime seria vingança. De acordo com a polícia, Isaías Ramos é morador de rua. Ele foi intimado a depor sobre o desaparecimento de uma garota de 12 anos no mês passado, aqui na Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. E segundo o delegado, foi por esse motivo que ele resolveu roubar escolas e unidades de saúde. Ele falou que se vingaria da equipe da Polícia Civil que havia realizado a detenção dele, que no caso foi a equipe Guardião, que cuida do projeto Caravana da Cidadania nas escolas e comunidades. Então ele passou a realizar furtos em escolas municipais. Adentrou em duas escolas municipais e uma UBS. Entre os objetos roubados, TV, caixa de som amplificada, cadeiras, liquidificador, entre outros. E de acordo com as investigações, Isaías pode ter tido a ajuda de outra pessoa. No momento da abordagem ele estava com 28 trouxinhas de entorpecentes. Essas trouxinhas foram configuradas como tráfico de drogas. Isaías foi autuado por furto e preso em flagrante por tráfico de drogas. E foi encaminhado ao centro de detenção provisória masculino. Em Parintins, a falta de gasolina nas viaturas tem prejudicado o policiamento por lá. E também por causa disso, nas últimas duas semanas, a violência aumentou na Ilha dos Bumbás. O comando da Polícia Militar em Parintins informou que provavelmente na próxima quinta-feira, dia 10, o policiamento ostensivo poderá ser restabelecido na cidade. É que neste dia está prevista a chegada a Parintins da cota de gasolina para abastecir as viaturas que estão paradas no pátio do comando local. Nós aguardamos a solução do governo do Estado, juntamente com o comando da Polícia Militar. E nessa reunião que foi tratada na semana passada, ficou acertado que é um prazo máximo para resolver o problema através da Secretaria de Administração, é dia 10, 10 agora de novembro. Então, aguardamos a vinda dessa empresa de representantes para fazer esse credenciamento para que a gente possa voltar a rodar normalmente com as viaturas. Enquanto as viaturas permanecem paradas aqui no pátio do comando da Polícia Militar, a população está sofrendo com o aumento da onda de violência na cidade. Nos últimos três dias, a Delegacia de Parintins registrou duas mortes, uma delas cometida por pistoleiros, três tentativas de homicídio e mais oito assaltos relâmpagos. A Polícia Civil também funciona de modo precário no município de Parintins. Os auditores fiscais estão em mobilização desde julho. No mês passado, anunciaram a greve e o atraso na liberação das mercadorias pode prejudicar as vendas do comércio neste fim de ano. Nos portos de Manaus, 4 mil contêineres cheios de mercadorias permanecem parados. Só no terminal do Chibatão, 300 contêineres ainda não foram liberados por falta de vistoria. É que os auditores fiscais ainda estão em greve. E quem vive do comércio reclama. A expectativa é grande, porque essa greve se acabe, para que os nossos materiais possam chegar e a gente procurar vender aos nossos clientes, porque essa é a nossa esperança de melhorar esse Natal. A mercadoria da loja vem toda de São Paulo e permanece retida. O jeito foi buscar alternativas. Aqui nesta loja de utensílios de decoração, brinquedos e também artigos domésticos, ainda são vendidas mercadorias que sobraram do Natal do ano passado. Mas enquanto a procura aumenta, o estoque está acabando. Cada dia de contêiner parado custa cerca de R$ 1.500 ao empresário. Uma despesa que também reflete diretamente no bolso do consumidor. Não adianta a gente dizer que está baixo, que não está. É ilusão de quem pensar que isso está. A senhora está peixinchando aqui para ver se consegue comprar alguma coisa? Estou peixinchando. Há alguns anos em Manaus, sempre no fim de novembro, os empresários do comércio realizavam a famosa promoção Black Friday, quando os preços das mercadorias baixam para a renovação dos estoques. Mas este ano deve ser diferente. Muita gente que poderia ir para o Black Friday queimando o seu produto vai dizer não, como é que eu vou queimar se eu não receber nem o produto que eu já comprei? Então eu não vou fazer esse ano. Isso é ruim. Vendas baixas também resultam em menos empregos. Este vendedor conseguiu a única vaga de emprego temporário da loja. é que se as mercadorias não forem liberadas, não haverá novas contratações. Eu saí entregando o currículo e consegui essa oportunidade agora de emprego. E graças a Deus ligaram para mim, eu fui fazer entrevista, eu tudo certinho, eu vim aqui e agora estou aqui nessa experiência para poder ver se eu consigo permanecer. Nesse fim de semana tem Enem aqui no Amazonas. São mais de 190 mil candidatos. A atenção deve ser principalmente com o horário, que vai ser diferenciado em alguns municípios. Gabriel estudou um ano para o exame e na véspera ele sabe o que precisa fazer, relaxar. Recuperar as forças, descansar bastante, para amanhã a gente ir com todo o gás para a prova. Apesar da prova ser amanhã, nesta escola na zona centro-sul da cidade, os alunos continuam os estudos. Aqui eles ganham até brindes. De qualquer forma é bem-vinda, de incentivo. Ainda mais com toda essa pressão, tanto politicamente que o Brasil hoje vive, mas é o nosso futuro. Até o professor veio diferente. E segundo ele, antes da prova, é preciso evitar a tensão nos estudantes. Fazer uma coisa diferenciada, porque a concorrência em cima do Enem está grande, né? Então a gente tem que de toda forma, a escola ceder camisa, todo um astral diferente para essa aula tão importante que é na véspera do Enem. Nessa escola na zona leste da cidade, cerca de 93 alunos do terceiro ano vão fazer o Enem. E na véspera da prova, todos estão aqui reunidos participando de um aulão, que é uma espécie de resumo dos assuntos, mas é importante que essa aula seja de uma forma mais descontraída, para que os estudantes não fiquem sobrecarregados. Os nossos aulões, eles são em cima de recomendações e dicas, em cima das grandes quatro áreas do conhecimento, né? Por quê? Porque as competências e habilidades já foram trabalhadas no decorrer do ano. As provas vão ser neste sábado e domingo, são 370 locais de prova no Amazonas. Aqui na capital, os portões abrem às 10 horas e fecham às 11. O exame começa às 11h30 da manhã, mas em 13 municípios do estado, o horário vai ser diferente. São eles, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Boca do Acre, Eirunepé, Envira, Ipichuna, Tabatinga, Guajará, São Paulo de Olivença, Jutaí, Itamaraty, Pauini e Lábrea. Nessas cidades, a abertura dos portões é às 9h e fechamento é 10h. A prova começa às 10h30 e isso não deve atrapalhar os candidatos. Serão 4h30min de avaliação. No segundo dia, são 5h30min e todos estarão condicionados a esse horário que psicologicamente o nosso organismo necessita do nosso almoço. Além de ficar atento aos horários, as principais recomendações de quem vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio são Saber com antecedência o local de prova, levar documento com foto, usar caneta de cor preta feita de material transparente, não é permitido usar celulares e bonés e como as provas são em horários de almoço, é importante que o candidato tome café da manhã reforçado e leve barrinhas de cereal e bastante água para se hidratar. E na hora da prova, é indicado que os alunos respondam primeiro às questões que têm mais facilidade e segurança. E depois eles podem ir para as mais difíceis, aquelas que vai requerer o pensamento, né? E no dia da redação, fazer a redação primeiro. Fazer a redação primeiro e ficar de olho no cronômetro. E os estudantes sabem muito bem disso. Na área, está preocupada com a área de exatas e vai aproveitar o último dia para revisar alguns assuntos. Estudei tudo em geral, mas a área preocupante para mim ainda é a área de exatas. É só descansar, revisar o que já foi aprendido durante o ano e sentar e esperar, fazer a prova tranquila. Para saber onde é o local da prova, o candidato pode entrar no site www.inep.gov.br. No Amazonas, 194.160 pessoas estão inscritas no Enem. A Arena da Amazônia ainda recebe poucos eventos esportivos e para tentar manter os custos, que chegam a mais de meio milhão de reais por mês, o estádio recebe eventos alternativos, que envolvem até festas de aniversário e casamentos. A Arena da Amazônia é considerada uma das mais belas do país. Foi construída para ser utilizada como uma das 12 sedes da Copa do Mundo de Futebol Masculino em 2014, inaugurada no dia 9 de março do mesmo ano em Manaus, com um custo de 669 milhões de reais. A homenagem ao velho entusiasta do esporte amazonense Vivaldo Lima, que havia no nome do estádio anterior, foi mantida no nome do estádio Arena da Amazônia Vivaldo Lima. Mas muito se falou que o estádio viraria um elefante branco, já que em Manaus não há grandes campeonatos esportivos. A solução foi buscar novas alternativas. Além de jogos esportivos, a Arena da Amazônia também recebe outros eventos, como sessões de fotos, aniversários, confraternizações, shows musicais e até casamentos. Tudo isso para tentar manter a despesa que chega a mais de meio milhão de reais por mês. De tudo aconteceu na Arena da Amazônia, isso tudo foi revertido por um fundo do esporte e graças a esse fundo que nós estamos bancando os custos aqui da Arena da Amazônia. A diária para aluguel da Arena custa entre 5 e 14 mil reais e muita gente aprovou a ideia de aliar entretenimento e cultura ao esporte no local. Gostaria de ver dança folclórica lá na Arena e também eventos culturais, assim como o boi lá dentro. Seria uma boa ideia porque tem muito espaço. Outros preferem ver o time do coração mais vezes por aqui. Tinha que vir muito mais vezes aqui. Ele só veio uma vez esse ano. Se o Flamengo viesse mais vezes, você estaria todas as vezes lá na Arena? Todas as vezes lá na Arena. Além do Flamengo, grandes times brasileiros como o Vasco e Fluminense já passaram por este gramado. Para o ano que vem, a expectativa é de que venham para a Arena mais alguns jogos do Brasileirão de Futebol. Ainda este ano, entre os dias 7 e 18 de dezembro, devemos receber o Torneio Futebol Feminino, com a presença das seleções brasileira, italiana, costa-riquênia e russa. O governo do estado deve continuar administrando o estádio e o que os amazonenses esperam é que a nossa Arena da Amazônia possa sempre estar assim, com os 44.351 lugares ocupados, de gente que gosta de esporte, cultura e emoção. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.